Tudo bem pessoal, eu sou Adalto Alves, é uma grande alegria estar aqui com vocês novamente e hoje o tema que eu vou abordar foi sugerido nos comentários dos últimos vídeos que é sobre pecadinho e pecadão. Será que existe pecadinho, pecadão ou tudo é pecado? Para Deus todos os pecados são iguais. O que diz a Palavra de Deus? É sobre esse tema que eu vou falar hoje com vocês. Roda a vinheta da Cris aí! Para falar desse tema com vocês, sobre pecadinho, pecadão, eu vou compartilhar um pouco da Palavra de Deus que está no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 47 e 48, que diz assim Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será ponido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Nesse texto, no capítulo 12 de Lucas, da parábola do servo vigilante, Jesus deixa claro para nós que cada pecado é julgado conforme a sua gravidade. Lá no livro de Levítico, no início da Bíblia, do capítulo 1 ao 7, Deus orienta o povo de Israel a executar, a realizar um sacrifício de acordo com cada transgressão. Então mostra aqui, a Bíblia é clara em relação a isso, que cada pecado, ele é tratado conforme a sua gravidade. E por que que então se dissemina essa história de pecadinho, que não existe pecadinho e pecadão? Porque o inimigo, ele quer destruir as famílias. Então ele quer vender para as pessoas, assim, ah, para Deus não existe pecadinho e pecadão. Para que você, já que você cometeu um pecadinho, cometeu um pecadão, qual a diferença? Você já pecou, você já entristeceu a Deus. Então se você está ali numa dieta alimentar, que você não pode consumir, por exemplo, doce, aí você comeu um biscoito recheado, aí, ah, já que você comeu um, come um pacote. Ou você está no propósito de, por exemplo, parar de consumir bebida alcoólica, e aí, já que você tomou um gole, embriaga-se. Já que você fumou um cigarro, fuma um maço, fuma uma semana, volta a fumar, porque você já estragou tudo. Então, o inimigo, ele quer, na verdade, distanciar da presença de Deus, porque o que que os pecados, tanto o pecadinho e o pecadão, têm em comum? Ele nos afasta da presença de Deus. O que separa o homem da presença de Deus é o pecado. Eu vou compartilhar com vocês aqui, olha o que diz em Isaías 59, no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu gosto de vós, para que não vos ouça. Então, aqui, deixa claro para a gente que os nossos pecados e as nossas transgressões, elas nos afastam da presença de Deus. Então, como maior é a gravidade desse pecado, mais é a distância que nós estamos de Deus. É mais difícil reatar o nosso relacionamento. E aqui, eu quero compartilhar uma história de dois irmãos. Tinha a Mariazinha e o Joãozinho. A Mariazinha e o Joãozinho tinham a incumbência de lavar a louça. Então, o pai e a mãe saíam para trabalhar e cada dia era dia de um lavar a louça. Um dia a Mariazinha e um dia o Joãozinho. Um dia o Joãozinho estava lavando a louça, e ele estava lavando o prato, e de repente aquele prato escapou da mão dele, e caiu no chão e quebrou. Quando o Joãozinho estava lá acabando de limpar e pegar os cacos do prato, quem chegou? A Mariazinha. E a Mariazinha só ficou olhando. O João pegou os cacos, jogou fora, acabou de lavar a louça e tudo bem. No dia seguinte, era o dia de quem lavar a louça? Da Mariazinha. Aí a Mariazinha virou para o Joãozinho e falou assim, Joãozinho, está frio hoje, lava a louça para mim. O Joãozinho falou, eu não, é o seu dia. Ela é, mas eu vi que você quebrou o prato da mãe. Aí o Joãozinho, tá bom, eu vou lavar. Aí o Joãozinho foi lá, lavou a louça para a Maria, a Mariazinha, beleza. Aí no dia seguinte, era o dia dele lavar a mesma louça, ele lavou de novo. Aí chegou no dia da Mariazinha, de novo a Mariazinha virou para o Joãozinho. Joãozinho, lava a louça para mim. Joãozinho, ah, eu já lavei aquele dia para você. É, mas você quebrou o prato da mãe, eu vi. Aí o Joãozinho, tá bom, ficou bravo e foi lavar a louça ali. E aí quando o Joãozinho estava lavando a louça, chegou a mãe dele, a mãe dele aquele dia chegou mais cedo. E a mãe estranhou. Falou, Joãozinho, hoje no dia da Mariazinha, lavar a louça. Aí o Joãozinho, não, 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 deixa isso para lá, mãe. Não, Joãozinho, me conta, o que está acontecendo? Não, mãe, deixa isso para lá. Joãozinho, me conta o que está acontecendo. Joãozinho, tá bom, eu vou contar, porque eu já não aguento mais essa situação. O que foi? Sabe aquele prato que a senhora tem, das bordinhas douradinhas de louça que a senhora tem? O que tem, Joãozinho? Eu quebrei. Eu já sabia, eu tinha visto no lixo. Aquele era o último prato do jogo de prato que a gente tinha aqui, antigo, já está na hora do seu pai comprar outro jogo de prato. Eu já tinha visto você quebrar, não tem nada não. Continua aí lavando a louça. O Joãozinho continuou lavando a louça e beleza. Aí no dia seguinte, era o dia do Joãozinho lavar a louça, ele lavou e chegou o dia da Mariazinha. Aí a Mariazinha, de novo, né, para o Joãozinho? Joãozinho, lava a louça para mim? Ele não vou lavar, a mãe já sabe que eu quebrei o prato e já me perdoou. Nessa história, nessa ilustração, ela fica clara para a gente como acontece o pecado por nós com Deus. Quando nós pecamos, nós nos afastamos da presença de Deus. E muitas vezes a nossa transgressão nos causa tanta vergonha que nós não temos nem coragem de falar com Deus. Porque nós sabemos que nós entristecemos o coração de Deus. E o inimigo, ele quer causar isso. Ele quer causar o distanciamento entre nós e a presença de Deus. Porque quando nós não estamos na presença de Deus, nós estamos à mercê das interpéries. É quando no barco da nossa vida, o pecado representa que quando no barco da nossa vida, nós tiramos Jesus do nosso barco. E nós ficamos no mar, no meio das tempestades, sozinhos. Então, o pecado nos tira da presença de Deus e a gente fica vulnerável nas interpéries desse mundo. E o inimigo, ele quer isso. Ele quer destruir a família. Ele quer destruir os lares. Ele quer que o homem seja caído, derrubado. Por quê? Porque Deus nos fez a semelhança dele. E o inimigo, ele tem inveja disso. E ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus. Então, nós não podemos dar brecha para o pecado. E temos que respirar. Existe sim pecadinho e pecadão. Nós estamos suscetíveis a pecar todo dia. Mas nós devemos nos reconciliar todos os dias com o Senhor e não deixar que essa transgressão, ela nos separe da presença de Deus. Nós temos que orar a Deus, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, cobre todos os meus pecados, que movam o meu coração para fazer o seu querer, para nós não pecarmos. Olha o que diz no livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 8 e 9. Aqui o Senhor nos orienta que devemos confessar nossos pecados e não permitir que nossas transgressões nos afastem da presença dele. Então, nós devemos ter por hábito, toda noite, antes de dormir, quando nós formos orar ao Senhor, apresentar a nossa vida, a nossa família e pedir perdão por todos os nossos pecados. Mas não precisa ficar esperando no momento, à noite, para pedir perdão sobre os pecados. Se de repente você cometeu uma transgressão no seu trabalho, na escola, vai no banheiro, vai em um lugar ali, e ali mesmo você ora ao Senhor e pede perdão pelaquela transgressão, não fique esperando. Não faça igual o Joãozinho naquela ilustração, que ficou esperando, esprotelando, protelando, protelando, até chegou num momento que não tinha mais saída, ele teve que se apresentar. Então, quando cometeu uma transgressão, já corre para Jesus, já ora, já fala, Senhor, me perdoa por essa transgressão, muda a minha vida, meu Pai, me cobre com teu sangue, para que eu não cometa novamente essa transgressão. Então, eu espero que essa palavra identificar a sua vida, que você possa compartilhar essa palavra com as pessoas que você ama, para que eles possam ter esse entendimento também. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, clica no sininho para você poder se avisar dos novos vídeos aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Um forte abraço e até o próximo vídeo.